é isso aí pessoal chegou a minha tão esperada elite que eu não vi a hora de chegar tá aqui veio aí com dois chumbinhos dois tipos de chumbo veio a chavezinha ali é um porta chumbo e só agradecer o pessoal da co2 brasil é muito bonita mesmo é muito obrigado viu